Olá, bom dia! Segunda-feira, 17 de abril de 2023, o Jornal da Alese está no ar e nós começamos esta edição com o resumo das atividades parlamentares da semana passada na Alese. A violência nas escolas, a aprovação de projetos e uma sessão presidida pela primeira vez na casa por uma mulher trans foram destaques da segunda semana do mês de abril. Confira! Terça-feira, o deputado Geórgio Passos abriu o pequeno expediente falando do PL de sua autoria que visa coibir a violência em eventos esportivos. Teremos nesse projeto de lei uma multa a ser aplicada às pessoas que foram flagradas na linha Atos de Violência e bem como também a sanção de não permitir que aquelas pessoas assistam durante um tempo atividades esportivas no Estado de Segipto. A deputada Lidiane Lucena do Republicanos destacou o início da campanha de vacinação contra a gripe e pediu que os pais levem seus filhos para se vacinar. Em seguida, o deputado Luciano Pimentel do PP comemorou a sanção da lei de sua autoria que criou a política estadual de canábis medicinal. Já a deputada Áurea Ribeiro do Republicanos parabenizou o governador Fábio Mitigieri pelos 100 dias de governo. No grande expediente, os parlamentares discutiram a possível parceria público-privada na DESO e reforçaram a necessidade de se apresentar soluções para o abastecimento de água em Sergipe. Um tema que a Assembleia Legislativa não pode ficar de fora do debate. A Assembleia Legislativa deve participar, deve realizar audiências públicas, convidar especialistas na área para que a gente possa, lógico, melhorar o abastecimento de água, que eu acho que é isso que todos os deputados e deputadas querem nessa casa agora, com responsabilidade, buscando um caminho correto. É o que eu falo, o que for preciso fazer, que faça agora que chegue a água na torneira do cidadão. Senão vai ficar os 4 anos, 8 anos, 12, 16 anos, a vida toda aqui na Assembleia, todo mundo falando dessa situação. A segurança nas escolas também foi assunto na sessão da última terça-feira. Os deputados Marcos Oliveira, do PL, e Neto Batalha, do PP, apresentaram projetos sobre o tema. Com essa preocupação com os nossos filhos, nosso maior bem, a gente vem colocar agora um projeto de lei aqui, para que a gente coloque uma segurança especializada, para que possa estar dando uma segurança às nossas crianças nas escolas. A deputada Lidiane Lucena e o deputado Luciano Pimentel falaram sobre o Abril Azul, mês dedicado à conscientização sobre o autismo. O combate ao preconceito foi destacado pelos parlamentares. Eu espero que cada vez mais a gente tenha uma sociedade inclusiva, que abrace, que não olhe as diferenças, que realmente se olhe aqui, seja para abrir os braços e para ajudar, e não para apontar o dedo. O deputado Paulo Júnior, do PV, falou sobre o aumento no número de casos de síndromes gripais no Estado, e afirmou ter pedido informações à Secretaria de Estado da Saúde sobre o assunto. Fechando a sessão, o deputado Chico do Correio, do PT, voltou a falar sobre a questão da água, e se posicionou contra a concessão do serviço ao setor privado. Quarta-feira O deputado Sérgio Reis falou sobre a morte de uma criança por falta de atendimento médico no município de Lagarto, e defendeu um projeto de lei de sua autoria, que obriga cidades com mais de 80 mil habitantes a terem UPAs 24 horas. A deputada Áurea Ribeiro contestou as críticas de Sérgio Reis à saúde em Lagarto. Infelizmente, Lagarto, que já chegou a ser uma cidade que foi referência na saúde pública, hoje o descaso toma conta da saúde pública do nosso município. O hospital regional federalizou, e as pessoas saem do hospital e vêm para o posto de saúde. E você, como deputado, como atuante, que está aqui por uns dias, eu peço ajuda. Abra o hospital Nossa Senhora da Conceição e nos ajude. Encerrando o pequeno expediente, Luciano Pimentel, do PP, comemorou o fato de que duas leis de sua autoria, que garantem direitos a pessoas com autismo, estão sendo discutidas no Congresso Nacional, através da deputada federal, Iandra Moura. Após os pronunciamentos, os deputados foram à sala das comissões para discutir os projetos de lei na pauta do dia. A oposição tentou barrar alguns dos PLs enviados pelo Poder Executivo, como que trata da contratação temporária de servidores pelo Estado. Já a deputada Linda Brasil criticou o projeto de lei 137, que institui o Programa de Educação Profissional e Tecnológica de Sergipe, o PROTEC. Esse novo ensino médio, ele foi suspenso por 60 dias, a lei do novo ensino médio, pelo atual governo federal. Então, como é que a gente vai aprovar uma lei que é baseada numa lei federal que está suspensa, justamente por vários estudiosos perceberem várias questões problemáticas? Todos os projetos enviados pelo governo foram aprovados por maioria. Além deles, foram aprovados por unanimidade o PL da deputada Maísa Mitidiere, que declara de interesse cultural do Estado de Sergipe, o Festival de Inverno do Povoado Palmares, em Riachão do Dantas. E do deputado Cacá Santos, que institui o Dia Estadual do Paradesporto. Quinta-feira. A sessão plenária foi presidida pela deputada estadual Linda Brasil do PSOL. O gesto foi considerado um marco na história da Alese, oportunizado pelo presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Jefferson Andrade, que convidou a deputada que se tornou a primeira mulher trans a coordenar os trabalhos na Casa Legislativa. Queria convidar a aniversária do Dia Deputada Linda Brasil para presidir a sessão de hoje. Meu aniversário de 50 anos, fazendo história na política sergipana, a primeira vez que uma mulher trans preside uma sessão na Assembleia Legislativa de Sergipe. O primeiro deputado a usar a tribuna em seu pronunciamento foi Sérgio Reis, do PSD. Ele felicitou a deputada Linda Brasil pelo seu aniversário e também citou a retomada do Lagarto Folia, evento tradicional no município de Lagarto. Senhora Presidenta, parabenizá-la pelo seu dia, dizer que é uma honra muito grande para todos nós, deputados e deputadas. Lagarto, que passou algum tempo sem ter essa atividade, e o governo do Estado, em parceria com o deputado federal Fábio Reis, sabendo da necessidade do Estado de gerar emprego, de gerar renda, de promover o turismo no nosso Estado, estamos retornando com o Lagarto Folia. Na sequência, o deputado Chico do Correio do PT usou o espaço para falar do carnaforró no município de Nossa Senhora da Glória. O mais importante é que essa festa, que envolve o axé, a música sertaneja, o carnaforró, é uma mistura de todos esses sons, de todos esses estilos musicais, e que movimenta a economia, repito, traz alegria para o nosso povo. Nós estamos todos muito felizes, porque essa festa retoma, logo depois da, podemos dizer que da pandemia, de toda aquela crise sanitária que nós tivemos, ela volta com total energia. A deputada Linda Brasil do PSOL também usou a tribuna para agradecer pelas felicitações por seu aniversário, e também ressaltou a necessidade contínua de combater a violência contra a população LGBTQIAP+. Espero que nenhuma e nem outra pessoa LGBT ou qualquer outra pessoa precise, deputada Carminha, deputada Áurea, deputada Maísa, passar pelo que eu passei. Nenhuma mulher precise mais passar por tantas violências que passam nas relações conjugais. E é sobre isso, é sobre diminuir violência, é sobre amor e sobre respeito, que a gente está aqui, com muita diversidade, com muita verdade, muita coragem, ocupando esses espaços e trazendo um pouquinho de esperança, um pouquinho de otimismo para a nossa população. Pela Constituição Federal, é dever do Estado garantir segurança pública aos seus cidadãos. Em Sergipe, desde 2013, existe a Lei nº 7.713, que institui a Semana de Segurança Pública, na terceira semana do mês de abril. Sobre o assunto, eu converso agora com a professora de Direito, Denise Leal, que é especialista em segurança pública e criminalidade. Bom dia, Denise, e seja bem-vindo ao Jornal da Lese. Bom dia, Denise e minha Xará. Prazer imenso e agradeço o espaço e o convite para discutir um tema tão importante. Nós que agradecemos, viu, Xará? Seja sempre bem-vinda aqui ao Jornal da Lese. Vamos começar falando, então, a respeito da importância da segurança pública, assegurada por lei, está na Constituição Federal, ou seja, é um dever do Estado garantir isso para os cidadãos. Com certeza. Veja, eu acompanhava a apresentação sempre cuidadosa e precisa da semana passada, nosso parlamento a nível estadual, e sempre o tema da segurança pública, da violência, agora mais diretamente relacionada da questão aí de episódios lastimáveis de violência nas escolas e iniciativas voltadas para o enfrentamento desse grave problema. Violência nas escolas, violência em eventos esportivos, violência nas relações domésticas e familiares, e essa iniciativa da Assembleia Legislativa de há 10 anos instituir a terceira semana de abril como Semana da Segurança Pública para abordar temas, para apresentar iniciativas, para difundir ideias, proposições que, de fato, levem a uma concretização maior desse direito. É dever do Estado, mas o Estado contando com a colaboração da sociedade, os diversos setores, incluindo a própria universidade, e é direito de todos levar sua vida de maneira pacífica, com maior segurança, porque só assim a gente consegue desenvolver as potencialidades de ser e de tocar uma vida no âmbito social mais harmônica, mais pautada por um respeito e pela valorização da vida. Isso mesmo, professora. Em relação a esses desafios, a gente sabe que são muitos os desafios, quando a gente fala em segurança pública, em tornar essa área muito mais eficiente, proporcionando, de fato, maior qualidade de vida das pessoas, porque tem tudo a ver, a questão da segurança, o direito de ir e vir, você conseguir ter uma vida em sociedade mais segura, mas a gente sabe que os desafios são muitos nessa pasta. São muitos, não há soluções mágicas, a gente pode, especificamente, tratando do nosso Estado, eu diria, que nas duas primeiras décadas, infelizmente, Sergipe amargou índices bastante preocupantes, até vergonhosos no cenário nacional. Então, Aracaju, a grande Aracaju, o próprio Estado, sempre era destaque no noticiário, como apontando índices de violência, de homicídios, sempre bastante elevados. recentemente saiu uma pesquisa, há cerca, mais ou menos, de um ano, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostrando que nós ainda temos, dentre as 30 cidades mais violentas do país, o maior número de homicídios intencionais, cidades do interior, como, por exemplo, Ilha das Flores. Agora, é ao viçareiro constatar, Denise, quem nos acompanha, que há, sim, sinais positivos na redução dos índices de criminalidade. Nós tivemos, no primeiro trimestre, a maior redução, nos últimos 15 anos, no número de homicídios no Estado. Também há dados que apontam uma redução, no mês de março último, de mais de 50% no número de furtos e roubos a carros. Então, já são sinais de que o cenário começa a melhorar, é necessário continuar avançando na inteligência da atividade policial, prevenir o crime, na integração entre diversas unidades que compõem o sistema, polícia militar, polícia civil, polícia federal, investir também na qualidade da formação dos nossos quadros, em especial, aumentar o número de peritos para a elucidação, principalmente, dos crimes violentos, com provas confiáveis, com provas qualificadas, trabalhar também aí a Semana da Segurança Pública, a questão também da prevenção da violência nas escolas, programas com uma continuidade, com um olhar mais atento para a juventude, a prevenção da violência no ambiente doméstico, enfim, são várias frentes, não dá para esperar apenas da Secretaria de Segurança Pública, mas também da Secretaria de Educação, da Secretaria de Assistência Social, dos órgãos de outras instituições, como o próprio Poder Judiciário, Ministério Público, Universidade, ONGs, enfim, é um trabalho conjunto que, sem dúvida, com essa cooperação e articulação de esforços, os resultados serão cada vez mais positivos. Isso mesmo, você tocou num ponto importantíssimo, que é essa questão da ação conjunta, não só das instituições de segurança, e também das instituições que ajudam a garantir os direitos das pessoas, da sociedade, mas assim, da sociedade em si, ou seja, todos nós precisamos construir uma cultura de segurança, eu acredito que esses programas, essas iniciativas, como as que a gente vem acompanhando agora, por causa desses episódios nas escolas, está chamando a atenção para isso, para essa necessidade de que todos, independentemente da idade, desde os menores até os mais velhos, para que a gente tenha, de fato, uma noção e uma cultura de segurança, que é necessário para que a gente possa prevenir ações, como é o caso. Denise, você também citou essa questão desse tema ter sido debatido muitas vezes agora, nas últimas sessões plenárias, ou seja, a preocupação também dos deputados quanto a segurança nas escolas e a essa instituição dessa cultura na comunidade escolar. Queria que você falasse um pouquinho a respeito desse ponto e desses desafios, porque a gente sabe que é algo que é urgente, que precisa ser feito com mais eficácia, mas que precisa envolver a todos, né? Perfeito, Denise. No caso mesmo desses episódios que repercutiram bastante na creche, triste episódio lá em Santa Catarina, no interior de São Paulo, um adolescente agredindo e levando à morte uma professora veterana, é evidente que algumas sinalizações de solução imediatista e até simplista são cogitadas. Ah, o maior policiamento, sem dúvida, é desejável ter, talvez, policial em cada escola, mas veja que isso não é suficiente. Muitas escolas ainda não contam com núcleos de mediação de conflitos, com uma equipe interdisciplinar composta por pedagogos, psicólogos, assistentes sociais, para diante de situações de bullying, de envolvimento de adolescente com drogas, com desestruturação familiar, chegar junto a esse estudante que vem apontando sinais de problemas comportamentais na relação, na frequência, na assiduidade, para dar esse suporte, buscar a família, ter um acompanhamento psicológico desse adolescente. Também foi falado pelo deputado Jorge Passos sobre a iniciativa em relação à violência em estádios, em eventos esportivos, a proibição de que torcedores violentos frequentem os eventos esportivos é uma iniciativa que já vem mostrando efeitos positivos em vários países. Mas, além dessa proibição, quando ocorrer esses episódios, em grandes eventos esportivos, colocar lá na sede onde ocorre, no estádio, enfim, no ginásio onde ocorre esse evento, uma espécie de juizado especial de pequenas causas, a gente chama juizados especiais cíveis e criminais, para já ali fazer a instrução, sair a sanção desse torcedor violento, para que, de fato, ele saiba que a violência não pode ser naturalizada, não pode ser normalizada. Enfim, eu encerro dizendo que não há solução mágica, é necessário pensar ações integradas para além de meras respostas pontuais, simplistas e imediatistas. Isso mesmo. Professora Denise, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. Um bom dia e reforço, o espaço está sempre aberto aqui no Jornal da Lese. Muito obrigada, Denise. Parabéns pelo trabalho, que eu já acompanho o seu de longo tempo e a toda a equipe maravilhosa que me fez o convite e deu o suporte para essa participação. Boa semana a todos que nos acompanham. Obrigada, boa semana. E no próximo bloco, deputados participam da terceira edição do programa Sergipe Aqui em Porto da Folha. Nós voltamos já. Música Quantas histórias de vida podem inspirar você a vencer? O meu trabalho com boneca de panos começou a partir de uma bonequinha que eu vi de uma senhora aqui mesmo no bairro. Eu fiquei encantada com a boneca dela e pedi que ela me ensinasse. Não sabia de jeito nenhum pegar na máquina. Foi um desastre. Mas eu persisti e continuei. No dia seguinte, eu voltei a ela com a boneca pronta. Mas aí um dia uma pessoa me falou por que não vender? Procurei me aperfeiçoar com cursos e peguei o meu jeitinho. E hoje eu faço as minhas bonecas do meu jeito com a minha cara. Acho que estou no caminho certo. É disso pra frente e vai ser só sucesso. Eu sou uma mulher de atitude. Por isso hoje estou aqui. Lembre-se, a diferença entre sonhar e vencer está na atitude. TV Alesi Cidadania e Informação. Em Santo Amaro das Brotas, a carcinicultura é a parte importante da economia do município. Em 2020, a cidade produziu mais de uma tonelada de camarão. Junto com os outros municípios do estado, Santo Amaro contribui para destacar Sergipe entre os quatro principais produtores de camarão em viveiro escavado do Brasil, com mais de 4.500 toneladas. 95% desse total são resultado do trabalho de pequenos e microprodutores, aqueles que trabalham com apenas um ou dois viveiros. Em Sergipe, a Lei da Carcinicultura, atualizada pela Alesi, ampara a atividade, trazendo segurança à categoria, além de zelar pela preservação dos recursos naturais e promover o desenvolvimento da região, gerando emprego e renda para a comunidade. Lei da Carcinicultura, o caminho legal para empreender. Assembleia Legislativa de Sergipe. O turismo de base comunitária esteve em destaque na última sexta-feira durante um seminário na Escola do Legislativo João de Seixas Dória. A deputada Linda Brasil, que promoveu o evento, conversou com o repórter Marcos Borges. Vamos saber mais. E sobre esse assunto, a gente conversa a partir de agora com a deputada Linda Brasil, que foi quem organizou, quem propôs a realização desse workshop. Qual o objetivo e qual a importância dessa iniciativa? O objetivo é para que a gente possa saber o que já está sendo realizado no turismo de base comunitária, nas comunidades, nos territórios do nosso Estado, para que assim a gente possa pensar um projeto de lei que regulamente a implantação do turismo de base comunitária aqui no Estado de Sergipe. E é uma parceria da nossa GT, do Grupo de Trabalho Socioambiental, juntamente com o programa de pós-graduação de turismo do Instituto Federal de Sergipe, que também está contribuindo com as pesquisas que já tem feito sendo realizadas pelo Instituto e por essas comunidades. Enquanto se valoriza o turismo de base comunitária, além de respeitar as questões ambientais, culturais, isso fortalece o nosso turismo sem ser aquele turismo que de uma certa forma prejudica o meio ambiente, que de uma certa forma também diminua, não respeite a cultura daquela região. Então, esses encontros é justamente para fortalecer esse trabalho que já vem sendo realizado nessas comunidades. Hoje, várias comunidades aqui, Brejão dos Negros, o grupo dos povos indígenas que participaram desse encontro e outras comunidades tradicionais trazendo os relatos e resgatando esse turismo de base comunitária e resgatando a cultura desses povos e dessas comunidades tradicionais. Esse é o segundo encontro, o segundo workshop. O primeiro já foi realizado no início, no final do mês passado lá no IFES. Depois desses relatos, desses encontros, vai ter o terceiro encontro que é justamente para a gente sintetizar essas reivindicações, o que foi construído, o que foi debatido para a gente formular um PL, um projeto de lei que a gente possa protocolar aqui na LESA, para a gente vai conversar com os outros parlamentares para que eles possam aprovar esse projeto tão importante para as comunidades tradicionais do nosso estado. Parabéns pela iniciativa, deputada Linda Brasil. E só lembrando que vários locais já se utilizam desse chamado turismo de base comunitária, que são aquelas localidades aonde a comunidade, apesar de ser um local turístico, os participantes daquela comunidade acabam sendo, na verdade, os protagonistas dessas ações. Voltamos aos estúdios. Também na última sexta-feira foi realizada a terceira edição do programa itinerante Sergipe Aqui. As ações aconteceram no município de Porto da Folha e os deputados estaduais estiveram presentes. A terceira edição do Sergipe Aqui realizou mais de 4 mil atendimentos na última sexta-feira, dia 14, no município de Porto da Folha, Sertão Sergipano. O intuito da ação elevará à população serviços públicos ofertados pelas diversas secretarias e órgãos da administração. Está prestigiando mais de 30 mil pessoas do nosso município e de estados vizinhos, identidade, carteira de trabalho, exames de saúde e ordens de serviço. Foram mais de 100 serviços ofertados, como exames, consultas, testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis, atualização do cadastro único, além de palestras e orientações voltadas ao combate e violência contra a mulher. Entre os serviços mais procurados estão o da saúde e a emissão da carteira de identidade. Aí vim trocar é o RG, porque já estava vencida há dois anos, aí aproveitei a oportunidade, né? Teve gente também que aproveitou a oportunidade para negociar com a Dezo, como Dona Maria, que estava com três faturas de água vencidas do seu sítio desde 2020. A conta veio alta, aí eu não tive como pagar e cortar a água. Aí veio negociar para pagar, que eu quero pagar, né? Ver se tem um desconto bom, né? Durante o evento, o governador do estado aproveitou para assinar ordens de serviços que beneficiam a população de Porto da Folha e região, como a ampliação do sistema integrado e também uma estação de tratamento de água. Mais de 150 serviços sendo ofertados nessa edição, 17 secretarias. Eu quero agradecer ao prefeito Miguel, que tem sido um grande parceiro. A prefeitura ajudou muito também para que esse evento pudesse ocorrer aqui hoje. O evento reuniu diversas autoridades e personalidades políticas do município e também da região do Alto Sertão. A bancada do governo na Assembleia Legislativa de Sergipe se fez presente na ação, que, segundo os parlamentares, é de suma importância se aproximar à população dos poderes. Estar próximo do povo, ouvir o povo, ouvir, receber as reivindicações das pessoas, as pessoas poderem falarem o que está precisando, quais são os gargalos que vêm atrapalhando o nosso Estado para que a gente possa tomar conhecimento e vá para cima do problema para resolver. Então, esse intercâmbio é muito importante, é muito salutado, tanto para o governo do Estado de Sergipe como para a população que está sendo beneficiada. O governo do Estado com toda a estrutura que tem de saúde, de segurança, de tudo que o governo pode fazer pelos munícipes e pelo povo de Porto da Folha e redondeza, está vindo, tem gente aqui de Canidé, de Poço Redondo, de Monte Alegre, da região toda, veio para Porto da Folha justamente para ter esse atendimento do governo. Muito feliz em poder participar desse grande evento, um compromisso assumido pelo governo do Fábio e tirado do papel, que é estar mais próximo da população sergipana, quero parabenizar ao governo do Estado por iniciativa e nesse dia vim aqui prestigiar esse grande evento. O Goiânia não tem feito isso com muito entusiasmo, com muito respeito ao povo sergipano, colocando o governo junto ao povo para ouvir as reivindicações e atender da melhor maneira possível e mais rápido possível. Já estamos na terceira edição, a primeira foi em Buquim, depois em Popiar e agora estamos aqui em Porto da Folha, nessa grande edição, onde traz o governo itinerante, onde traz 17 secretarias, trazendo mais de 100 serviços para poder atender a população de todo o Estado de Sergipe e hoje em especial aqui a população de Porto da Folha. Todos os serviços do governo do Estado se transferiram para aqui hoje, encurtando a distância entre a população e esse serviço, aproximando o trabalho do governo com a população aqui do sertão. A Lese não poderia ficar de fora, estamos aqui, vários deputados, complementando esta grande ação do governo de Sergipe. A quarta edição do Sergipe é aqui, já tem data e destino. No dia 12 de maio, a ação itinerante acontecerá no município de Estância. E a gente fica por aqui, outras notícias você confere em nossas redes sociais, no Face, no Instagram, através do arroba TV A Lese 5.2. No Twitter, arroba TV A Lese e no QR Code aqui na tela, você também acessa o nosso canal no YouTube. Um bom dia para você e até mais! E aí E aí E aí E aí